O CIDADE NO BRASIL será o que é. Entretanto, o ministro de Negócios Estrangeiros, Dionísio Babo Soares Atete, na parte da coordenação do Embaixada Sina e do Timor-Leste, no Aimoruk Iracné, Setor e Timor-Leste e na semana ida com a semana rua em Alarão. O governo prevê que o equipamento iracné se usa para tempo e médio prazo. A segunda fase é quando o equipamento iracné se completou e começa a ralar. E depois se decide. A segunda fase é quando o equipamento irá ser paralessness. A CIDADE NO BRASIL